Música Dia de luz, festa de sol O barquinho deslizando Mas eu acho que o doma Tudo é verão, a moça e paz O barquinho, pera o mal Desliza sem parar Sem intenção dessa canção Vai, sabe, deixa amar, eu sou Vejo o barquinho Dias tão azuis Voltado no mal Desfai o sonho O barquinho destes álcool Na dia de cantar Suta o assolo, ilhas do sol O barquinho é coração Desliza na canção Tudo este é paz, tudo este é trás Uma calma de verão Então o barquinho vai A tardinha cai O barquinho vai A tardinha cai Tira da da Barum bararabaram Bibam bam Barum bararabaram Bibam bam Barum 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 bam